Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim, é isso aí, muito obrigado pela sua audiência e se você está aqui é para estudar e é isso que eu vou te ajudar. Bom, hoje eu vou trazer para vocês, vou trabalhar a ideia do capítulo 4 da nossa sequência do intensivão, nosso preparatório para concursos de todos os tipos com muita matemática. O capítulo 4 trabalha fatoração e produtos notáveis, aquela matéria que você sempre esquece, né? A mais B ao quadrado, e aí? Professor, de onde saiu aquele menos 2AB? É isso que o aluno sempre pergunta. Antes de mais nada, eu vou te pedir a sua ajuda, se inscreva nesse canal, me ajuda muito a continuar esse trabalho e não vai te dar trabalho nenhum fazer isso. Agora chega de papo e vamos à aula. Questão de número 7, é isso aí. Ele quer que desenvolva 11X mais 9Y ao quadrado menos 11X mais 9Y que multiplica 11X menos 9Y. O que eu vou lembrar vocês? Vou lembrá-los e lembrá-las. Eu tenho aqui A mais B ao quadrado, que é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E se aqui for menos, aqui no meio é menos, né? Isso aqui é o quê? Quadrado da soma. E eu tenho o produto da soma pela diferença, que é o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Com isso já dá para fazer essa questão. Por quê? Olha aqui. A mais B ao quadrado. Eu vou me aplicar a essa primeira que eu te mostrei. quadrado do primeiro, 121X ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Que dá o quê? É 198XY mais o quadrado do segundo, ou seja, 81Y ao quadrado. Menos, aí eu vou botar entre parênteses para a gente mudar o sinal do resultado depois, para não nos perdermos em sinal. Aqui é o produto da soma pela diferença. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, 11 ao quadrado, 121X ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 81Y ao quadrado. Show de bola! Está quase pronto. Eu tenho 121X ao quadrado, mais 198XY, mais 81Y ao quadrado, e aí eu vou mudar o sinal de todo mundo aqui dentro. Menos 121X ao quadrado, mais 81Y ao quadrado, ok? Olha só o que eu vou ter. O 121X ao quadrado corta com 121X ao quadrado. O 198XY, repete, 198XY. Agora, o mais 81Y2 com mais 81Y2, você vai somar, que vai dar mais 162Y ao quadrado. Se eu não me engano, já tenho até a resposta. 198XY mais 162Y ao quadrado, letra A. Beleza? Espero que tenham entendido. Vamos à próxima. Essa aqui é bem bacana. Ele te dá que X mais 1 sobre X é igual a 12. Ele quer 1 sobre X ao quadrado, mais X ao quadrado. Então, eu vou trabalhar aqui dentro. X mais 1 sobre X é igual a 12. Eu vou elevar ambos os lados ao quadrado, ok? Olha o que eu vou ter. Aqui em cima, tudo quadrado da soma. É isso aí. X ao quadrado, mais 2 vezes a primeira, que é X, vezes a segunda, que é 1 sobre X, mais o quadrado da segunda, ou seja, 1 sobre X ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo. X ao quadrado é X2, igual a 144. Olha o que eu vou ter aqui. Quando você multiplicar por X e divide por X ao mesmo tempo, eles vão se cortar. Então, olha só o que eu tenho aqui. X ao quadrado, mais 2, vai ficar só o 2, ok? Mais 1 sobre X ao quadrado, igual a 144. Vou passar o 2 para o outro lado, diminuindo. X ao quadrado, mais 1 sobre X ao quadrado, igual a 144, menos 2, né? Que dá 142. Então, a resposta para o que ele quer, que é isso aqui, é o quê? 142, letra A. Beleza? Bom, se você ficou até o final, coloca aí, eu sou guerreiro, não desisto, a vaga é minha, porque, afinal de contas, é atrás dela que você está. Você pode estar muito bem passeando por aqui de bobeira para aprender matemática ou para ver se eu estou errando, mas, de qualquer forma, ou até o final, é porque você é guerreiro, você é guerreira e coisas boas esperarão por você, pode ter certeza. Beleza? Agora, sem mais para o momento, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Amém. Amém.